Levei meu furão pra praia pela primeira vez Chegando na praia tava mó quente O bichinho tava até babando, ó Já comprei logo água pra hidratar ele Ele bebeu um pouquinho E depois joguei um pouquinho nele pra ele se refrescar Um carinho antes dele ir pro chão E o contato dele com a praia pela primeira vez Na moral, ele todo se arrastando Mas logo ele já começou a andar e correr, viu? Eu até acompanhei ele pra ver até onde ele ia E obviamente ele foi pra sombra, né? E vamos ver se ele gosta da água do mar Tentei colocar ele Mas eu acho que ele não curtiu muito não, hein? Saiu correndo com medo Foi parar na sombra de novo E eu fico pensando, o que que tá passando na cabeça dele nesse exato momento? E o Cadu é sucesso por onde passa, viu, gente? Todo mundo que vê ele quer pegar Quer abraçar Dar carinho Nessa hora juntou uma multidão ao redor dele só pra ver E eu fico muito preocupado, né, gente? Porque eu não quero estressar ele Ele tava tão relaxado com carinho que tava quase dormindo Até que havia um buraco no chão Pra ver se incentiva ele a cavar também Mas não deu muito certo não, hein? Ele não curtiu muito Ele já tá muito cansado E todo sujo Melhor levar ele pro hotel E no caminho do hotel ele tava todo relaxado no carro Olha isso, cara, que foda Dei um banho mais ou menos nele na pia mesmo Depois de uma enxugada nele Pra ele dormir tranquilo E aí, o que que vocês acharam?